Olá a todos, hoje foi dia de voltar nesse museu, o Museu Dom Diogo de Souza, que é um dos principais museus do interior do Rio Grande do Sul e que conta a história de Bagé, da região da campanha do Rio Grande do Sul e do Brasil. Aqui tem um acervo muito rico sobre a história da cidade, sobre as revoluções de Fapira, a revolução federalista, a revolução de 23. Ele foi fundado pelo historiador bagiense, Tarcísio Taborda, em 1956 e desde 1975 ele funciona nesse prédio, que é o prédio da Sociedade de Beneficência Portuguesa, que esse prédio foi inaugurado em 1878, é um dos prédios mais antigos da cidade e um dos mais lindos, sem sombra de dúvida. A arquitetura dele, a fachada, foi inspirada no Palácio de Queluz, esse palácio que tem bastante a ver com a nossa história, já que nele nasceu e morreu o nosso imperador Dom Pedro I. Na última vez que eu vim aqui, o museu era, como alguns outros museus aqui no Brasil, alguns te deixam tirar foto e filmar dentro do acervo, outros não. Como o Museu Imperial em Petrópolis, por exemplo, não pode, esse aqui também não podia. Então pela primeira vez eu consegui fazer imagens dele dentro e mostrar um pouquinho pra vocês como ele é. Aqui é uma capelinha, que é muito comum, quem conhece o Museu Imperial lá de Petrópolis sabe também que lá tem. Aqui mostrando um pouquinho a parte lá do Forte de Santa Tecla, que foi um forte lá atrás, naquela época das disputas territoriais entre portugueses e espanhóis. Nós temos um busto a Dom Diogo de Sousa, que dá o nome ao museu e foi o fundador de Bajé. Bajé foi fundada, a gente tem como data oficial, 17 de junho de 1811. De julho, perdão. O museu tem muitas salas, cada uma com sua temática. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a história da medicina no município de Bajé. A gente vai ver aparelhos muito antigos, aparelhos usados em décadas passadas, na década de 30, de 20. A gente vai ver no museu máquinas de escrever, telefones, coisas antigas que a gente não usa mais.